Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão E com o Fortaleza de volta ao mercado da bola A gente vai trazer alguns vídeos mais curtos de maneira emergencial Falando das especulações com informações extra-oficiais Para deixar você a par de toda a situação que acontece nos bastidores ali De novo, é extra-oficial Quando for oficializado vai estar no site oficial do Fortaleza E a gente aqui do Bora Leão faz aquele vídeo padrão Analisando o jogador, trazendo ali suas características Alguns vídeos de melhores momentos Mas quando não tem isso, vamos falar ali das especulações sim Para deixar você torcedor a par de toda a situação Saber quem está negociando, quem não está negociando Com informações extra-oficiais Começando ali com dois atacantes O Fortaleza negocia com dois atacantes Antes de mais nada, peço a tua curtida Para focar o dedo no like, para fortalecer o trabalho Se você for novo por aqui, se inscreva que é super importante E deixa teu comentário a respeito dessas informações trazidas Se você trazia ou não esses jogadores que eu estou falando aqui E quem você traria, tá beleza? Vamos lá Os primeiros especulados são dois jogadores Dois atacantes Tratam-se ali de Jonatas Belusso e Marquinhos, né? Jonatas Belusso centroavante Que está no Vitória Que foi muito especulado no Fortaleza Que no começo da temporada acabou não fechando, né? Fechou com Vitória Teve uma contusão em maio Agora deve estar se recuperando Mas chega de contusão Não sei se seria viável Trazer um jogador vindo de contusão E que, sei lá, esnobou o Fortaleza no começo do ano, né? Preferiu fechar com o Vitória É inegável a qualidade técnica do Belusso Que se destacou muito bem no Londrina em 2017 Na Série B de 2017 Fazendo diversos gols Fazendo 11 gols, para ser mais específico Em 17 partidas Então é um jogador bem interessante Mas eu não sei toda a circunstância que cerca ali o Belusso, né? Por conta dessa contusão Salário E pelo fato dele não ter fechado com a gente no começo do ano E a outra especulação Trata ali do meio atacante Marquinhos Revelado pelo Vitória Que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro Como Flamengo Palmeiras Internacional Passou pelo esporte E estava por último no América Mineiro Ele é um jogador de beirada de campo Seria ali um substituto do Edinho, né? Para jogar ali pelo lado direito ou pelo lado esquerdo Fazendo ali, invertendo com o Marcinho Mas é um jogador Que chegou num patamar bem acima Na sua carreira Por ter jogado por grandes equipes Seu salário não deve ser baixo E é um jogador que não está em ascensão, né? A gente sabe da qualidade técnica dele Assim como eu falei com o Belusso Mas não é um jogador que está no seu auge da carreira Ele já teve momentos melhores De novo, é inegável a qualidade técnica do atleta Não sei se teria ali A mesma explosão A mesma velocidade do Edinho pela direita Porque é um jogador que já passou da casa dos 30 anos E não sei como seria viável Mas essas são as duas primeiras Especulações do Fortaleza Para contratar jogadores Visando a sequência da Série B Já que teve tantas perdas, né? Teve o Osvaldo que foi para a Tailândia Que já era certa a sua saída Saiu agora o Edinho O Gustavo teve a contusão séria Que fica ali de dois a três meses de fora E o Fortaleza se movimenta ali no mercado da bola E eu trarei esses vídeos mais curtos Se vocês gostarem, é claro Diga lá nos comentários também a sua opinião Se eu trago ou não Esses vídeos do mercado da bola Com especulações Com notícias extra-oficiais Ou se vocês preferem Só quando tudo for oficializado Aí eu paro Esse é o único vídeo O último vídeo Dessa série do mercado da bola Beleza, pessoal? Então é isso Curte, se inscreve, compartilha Valeu! Tchau!